A Semana da Água acontece sempre entre os dias 16 e 22 de março, sendo o dia 22 a data que celebra o tema em todo o mundo. Tradicionalmente, a LEMES realiza uma série de eventos alusivos à água e essa semana, durante sessão, foi realizada uma palestra sobre a importância da preservação do aquífero Guarani, aqui na Casa de Leis. A palestra foi realizada por Mariana Tomé, vice-coordenadora da Comissão de Meio Ambiente da BPW Campo Grande. Em sua apresentação, a advogada também falou sobre consumo consciente e sustentável. Hoje na palestra eu pontuei muito em relação à preservação da água e sobrevivência humana, porque embora muitas pessoas acreditem que a preservação da água esteja ligada apenas à economia de água, não varrer a calçada com água, não deixar a torneira aberta, a gente tem que pontuar em relação ao uso dessa água de forma a evitar a sua poluição. O mundo, a gente aprende na escola, no ensino fundamental, que o planeta Terra deveria se chamar planeta água, mas o percentil de água potável que nós temos, ele é muito baixo. Em rios e lagos, é aproximadamente de 0,3%. Então, pensando nessa preservação da água em relação ao descarte correto de dejetos, a relação ao tratamento de esgoto, a educação das pessoas para que realmente tenham essa consciência, eu trouxe esses dados e relacionei com a sobrevivência humana, porque alguns alimentos precisam de mais de mil litros de águas para ser produzidos, por exemplo, um quilo de carne bovina ou um quilo de arroz. Então, a gente pensa muito nessa relação a fim de fazer esse contraponto de um tema que, embora pareça ser tão abundante, quando a gente parte para o princípio de água potável, não é. O convite para a palestra partiu do deputado Renato Câmara, do MDB, que é o atual presidente da Comissão de Meio Ambiente da Alemes. Nós que estamos próximo do Dia Mundial da Água, dia 22, estamos fazendo vários eventos na Assembleia Legislativa para debater e poder apresentar para a sociedade informações relevantes sobre esse bem fundamental para a nossa vida, que é a água. E hoje foi a participação da doutora Mariana, que representa aqui a BPW, que é uma associação de mulheres, de negócios e também profissionais que tem militado em vários setores e o meio ambiente é um deles. Então, a Assembleia Legislativa fazendo essa aproximação com a sociedade, com as instituições para debater assuntos que são pertinentes ao sul matogrossense e que nós possamos, dessa forma, com essas parcerias, apresentar políticas públicas que possam ser mais efetivas para o meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.